O que vai volta um dia mais forte O que fica escondido explode O feijão que se planta se colhe Solidão que se planta se colhe Se fugir a estrada te escolhe E o destino também não dá mole Ao redor Pra onde quer que se olhe A saída é uma porta que encolhe Aflição que se planta se colhe Algodão que se planta se colhe Se cair nessa chuva se mole Sempre há sede pra dar mais um gole Toda culpa se planta e se colhe Na garupa do tempo que corre Cada grão que se planta se colhe Furacão que se planta se colhe Cada um inaugura sua prole Pedra dura procura água mole Tudo vem quando o tempo é propício Todos vem quando o tempo é propício A porção cresceu O que sabe Não busca sentido O que sobe retorna caído A ilusão que se planta se colhe A ilusão que se planta se colhe Confusão que se planta se colhe Num segundo desejo Num segundo desejo te engole Só não corre esse risco Quem morre Pessoal dar com as普 Kleine Não escreveio Arvisão que se plantão Tempo deixe